Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu estou aqui para a gente jogar Injustice 2 Legendary Edition É isso aí, esse jogo está sensacional, é um dos últimos, na verdade é o último que saiu da série Injustice E é um dos últimos lançados pela Netherrealm, a empresa do Mortal Kombat e do Injustice E como a gente está próximo de ter um lançamento do Mortal Kombat 11, já tem várias pessoas aí fazendo testes de beta e tal Então está espetacular e eu quero mostrar para vocês aqui o jogo que saiu antes desse, daqui a pouco vai sair o Mortal Kombat 11 O Injustice já vai ficar um pouco defasado como o último jogo da Netherrealm Mas ele também vai ser muito jogado ainda por conta dele ter toda essa temática diferente Não ser só um jogo do Mortal Kombat, ele é um jogo da DC, com outro tema que tem dentro do jogo E é com certeza o sonho de todo bom nerd de quadrinhos é jogar esse tipo de jogo O primeiro já foi fenomenal e esse segundo está também maravilhoso Então vamos lá, vou mostrar para vocês, tem vários modos de jogo aqui que é muito legal A gente tem um multijogador que é da parte online, você pode jogar aí versus com o seu amigo também No mesmo console né, ou você pode aí jogar online né, pode ser tanto versus aqui Pode ser o simulador de batalha IAC, cria uma equipe controlada pela inteligência artificial Desafia outros personagens em troca de recompensas E tem também o torneio aqui que você pode utilizar para fazer, é... Fazer tipo um torneinho mesmo né, tem uma tabela mais ou menos digamos assim Que você vai enfrentando de outros personagens né, de adversários bem legais Mas está aí, não vamos no torneio agora que senão vai ficar muito demorado Vamos aqui no jogo solo, que é o modo mais legal Aqui a gente tem a história, que é sempre fenomenal nos jogos da NetherRealm Desde que eles voltaram com Mortal Kombat 9 né, eles tem feito histórias fenomenais E tem sido um dos melhores jogos de luta com histórias com certeza E é sempre muito divertido E o Injustice 1 já foi fantástico, é uma baita história da DC né Com várias reviravoltas e várias tramas bem legais O do 2 eu ainda não joguei, então eu não posso dizer se é tão boa quanto o do primeiro Mas eu tenho certeza que a qualidade vai ser fantástica Porque né, se do primeiro já foi, esse segundo que teve muito mais dinheiro injetado Muito mais grana e muito mais esforço da equipe Eu creio que seja melhor né A gente também tem aqui luta única, que é aquele negócio normal para você jogar contra a CPU né Para treinar aí com os personagens e tal Tem um multiverso aqui, que você usa... é meio que um sistema esquisito Eu vou até entrar aqui para mostrar para vocês Ele está falando aqui, ele vai falar um monte de coisa tá Mas basicamente você vai ter que jogar batalhas para defender o seu próprio universo né Você vai ter vários universos para escolher Como você pode ver aí pela tela, ele está querendo mostrar isso né Várias realidades paralelas da Terra né Uma coisa que é bem comum nos quadrinhos E se eu não me engano é uma coisa que é bem comum nessa franquinha né No primeiro Injustice já funcionou meio assim, tinha dois universos né Pode ver aí que ele tem... ele mostra a variação de personagens né De aparências dos personagens que ele acaba transformando no multiverso Então é bem legal isso E você vai jogar para ganhar pontos e tal e abrir habilidades Como vocês estão vendo ali né Você vai entrar nas diferentes terras e fazer missões específicas para você poder ganhar mais equipamento e tal Mais outras facilidades E agora que eu percebi que eu não posso pular isso aqui Mas pelo... graças a Deus já acabou Mas está aí, sala de controle do multiverso, tudo aqui Como você pode ver a gente tem baseado por... Por lugares assim você vai ter vários tipos de missões e com níveis diferentes né Está vendo que essa aqui é nível de 1 a 30 ali pelo menos que você deve estar para jogar Essa aqui também, segundo tutorial Essa aqui, 5 também de 1 a 30 Então essas três aqui são as iniciais, parecem ser bem fáceis né Ah, são os tutoriais Ah tá, agora que eu percebi ali, está escrito lá em requisitos né Mas está aí, esse também é um modo bem legal Vamos jogar aqui um pouquinho dele Para a gente ver o nível que você acaba influenciando E o que você pode ganhar, você pode ganhar as caixas ali Que é uma coisa que eu quero falar depois Mas vamos jogar aqui, vamos lá Como essa versão Legendary Edition já vem com todos os personagens desbloqueados Como você pode ver é uma porrada de personagens Tem até ó, Sub-Zero está aqui cara Para você ver como esse negócio do multiverso Eles quiseram botar bastante aqui Tem o Hellboy também que é um personagem desbloqueável se eu não me engano A Magia e a Raia Negra Acho que esses são os 4 primeiros aqui desbloqueados Depois a gente tem aqui do outro lado também Que foi a Estelar O Electron O Leonardo que dá para você usar todas as tartarugas ninjas Na verdade dá para você trocar a cabeça e tal E o Raiden também Então a gente tem 2 personagens do Mortal Kombat Eu vou jogar com o Leonardo Eu gosto bastante das tartarugas ninja E a gente vai jogar com o Leonardo mesmo Eu não vou trocar a cabeça dele Porque eu ainda não tenho as outras cabeças Mas vamos lá A gente tem que enfrentar 3 oponentes aqui pelo visto E a primeira é A Mulher Gato A Mulher Linda Ai ai, vamos lá E vamos ver se vai ser difícil Eu sou ruim em jogos de luta Já vou deixar isso bem claro para vocês Mas está aí Olha só, roupa bem diferente da Mulher Gato Que massa O Leonardo entrando com uma Sobretudo eles usavam no filme Quem assistiu o primeiro filme do Do Meara Das tartarugas ninjas Está ligado aí Nessa referência Que os caras acabaram fazendo E está ali no fundo Esse nome daqui é o Darkseid Não é o Darkseid Quem que é aquele ali É o... Como é que é o nome? Brainiac eu acho que é, né? Eu acho que é o Brainiac Eu não tenho certeza Eu sou muito... Eu não sou um grande conhecedor de quadrinhos Ó, e ó que massa Chamei o Donatello Chamei o Rafael E... Ó... E o Michelangelo Que veio na... O Michelangelo Veio no skate ali Muito divertido jogar com... Com as tartarugas ninjas Que massa, mano Não sabia disso Ai, ai, ai Vou tomar um x-ray Tomei um x-ray Que bom A gente mostra um x-ray bonito Para vocês aí, né? Meu caramba Me puxou na mota E... Ó... Isso é do filme, né? Tem no filme isso aí, né? No... Não, não É do... É do Matrix aquilo ali, não é? Eu acho que ela copiou o movimento da Trinity Não foi? Eu acho que é a Trinity que faz isso no Matrix, né? Vamos ver se... Vamos ver o meu x-ray Vamos lá Boa Nossa Aí veio o Michelangelo Porrada na cabeça Vem o Rafael Nossa senhora E o Donatello Para finalizar Meu Deus Que massa Que massa Isso também, né? Vindo lá do outro Mortal Kombat Os x-ray Na verdade aqui tem outro nome Só que eu não sei qual é Vou ser sincero para vocês E está ali, ó Caution Vocês viram ali que está escrito Toast Ali, né? Referência também ao Mortal Kombat Que aparecia Aquela carinha E está aí Ele comendo uma pizza Em câmera lenta Enquanto um cogumelo E um peperoni ali Escorre Na tela Muito bom Muito bom Sensacional E é esse tipo de coisa Vocês já viram Uma batalha Dificita para caramba Está bem fácil Aqui, né? É tutorial, né? Na verdade Que eles estão passando Para a gente Para ver se isso Não vai precisar Com as questões básicas Avançadas Beleza Isso aqui ele está Carregando e dizendo Para a gente Sobre o modo tutorial Desse jogo também É excelente O modo tutorial E está aí A era venenosa Que fantasia da hora, hein? Várias roupas da hora Tem os personagens Para você ver Ela está com dois Alfaços ali Nos seios E vamos lá Vamos lá Dar porrada A gente pode cortar ela Fazer uma salada Que tal Chamei o Donatello Chamei o Michelangelo Ah, tem uma Também tem uma barrinha Lá embaixo, ó Lá embaixo Tem uma barrinha Com o skate Que é a barrinha Que eu posso chamar Acho que O Michelangelo Uma barrinha com A arma do Donatello Que é um bastão, né? E tem uma barrinha Com as Eu não sei o nome Daquelas armas ali Mas são as dois Garfos Do Rafael, né? Para você poder Para você chamar ele Tem uma barrinha Específica Muito divertido, cara Ó Que isso? Ela chamou um Dinossauro de planta ali Tá louco Os golpes Bem variados Ele vira uma Ele entra no casco Muito massa, cara Nossa, fatiou Passou Jogou Deu uma porrada E Nossa, olha o combo, hein? Muito obrigado Ainda faz dar um high five Ali quando acerta Fatia Porrada E Acabou Era venenosa Easy Easy Japanese E é isso aí, cara O jogo é fenomenal Gráficos Como vocês podem perceber, né? Espetaculares Olha a tartaruga nismo Olha o Leonardo Olha como tá massa Um personagem que Tipo, é zero de realismo, né? Totalmente zero de realismo E tá muito massa O gráfico do jogo Dos personagens Que são mais baseados Na realidade, né? Como você pode ver A própria Arlequina É muito bom O gráfico É muito realista E Não tem o que falar, né? É arte É basicamente arte E ó, agora sim A gente vai jogar O melhor mapa desse jogo Que é essa fase aí Do boteco E eu vou tentar fazer Um negócio legal Que dá pra fazer Vamos ver aí Ó, vem ela com as suas hienas Ai, ai Ela também está com uma roupa diferente A Arlequina Sempre maluca E ela tá inspirada Na versão do filme, né? Como é o nome do Esquadrão suicida, né? Com esse cabelo Deve ter tirado nos quadrinhos Ela com esse cabelo E ó lá O que eu gosto de fazer Jogar um bêbado nela Continua tendo também Interações com o cenário, né? Como vocês puderam perceber Joguei o bêbado na Arlequina É... Que é uma coisa já Que também surgiu na... Ó lá Agora eu bati com a cabeça De submarino ali, né? Daquelas roupas de... De mergulhador Na Arlequina Então essa interação Com o cenário é bem real Ó, parece um rato Era o Mestre Splinter ali É, era um parente Do Mestre Splinter, provavelmente E tá aí Você viu que ela usou o cenário Com a minha cabeça agora, né? Muito legal isso Eita Olha o X-Ray dela Vamos ver Vamos tomar Explodiu Joga as hienas Meu Deus Ai, ai, ai Nossa Senhora E ela também Ela tem uma barrinha Com as hienas ali Tá vendo, né? Do mesmo jeito que eu tenho A barrinha com o Rafael O Donatello E o Michelangelo Ela tem uma barrinha Com as hienas É, que ela pode chamar Ai, meu Deus Será que eu vou... Não vou perder não, ó Vou te dar uma espadada Vamos usar o X-Ray aqui Fatiou Porrada com o Nunchaku Porrada com o Skate Toma os dois garfos na testa Ih, nossa Rica Nossa Era pra quebrar a mina em quatro, né, mano? Vamos lá Toma High five E Cadê o agarrão? Deixa eu dar um agarrão Pra terminar Vem Uh Nossa Senhora Que combo Pra terminar Combo não, né? Foi um agarrão Mas é um combo bonito Na tela Aparece o combo Mas eu apertei um botão só É... Mas tá aí Conseguimos derrotar Essa primeira missão aqui Do Injustice 2, né? Desse modo Do multiverso A gente ganhou Ó A gente ganhou Pés despreocupados São as pernas diferentes E é isso que eu quero mostrar agora Pra vocês Aqui É... Que é uma coisa que Eu achei bem legal Mas eu também achei bem triste Ao mesmo tempo É... É... A minha maior crítica Desse jogo E a minha maior felicidade Desse jogo Digamos assim São duas coisas Que são bem legais Eu vou sair aqui Desse modo agora, tá? Pra mostrar pra vocês É... Eu tenho ali Vamos lá É... Cofre do Irmão Olho Que... Também isso aqui Já começa a tristeza Que são... Como você pode ver? São as loot boxes Essas aqui são as caixas Que a gente tem E é assim que você abre É... Pedaços dos personagens Pra você poder Modificar as aparências deles, né? Uma coisa bem legal Ó, a gente já conseguiu aí As pernas do Adão Negro E braços de quem quer Da Mulher Maravilha Aí a gente conseguiu É... Cada um deles tem status diferentes Tem aparências diferentes E tem outras habilidades Que às vezes você pode adicionar Os seus personagens Aqui a gente abriu a cabeça da Estelar Uma arma da Arlequina E um tronco da Canário Negro Aí que a gente pode utilizar E tem mais um aqui pra gente abrir Que é um de ouro Pode ver que eles variam de raridade Baseado na quantidade de itens E na qualidade dos itens que vem, né? Conseguimos aqui Pernas do Darkseid Um braço do Senhor do Destino E a cabeça da Era Venenosa Show de bola Eu não sei Uma coisa que eu não sei ainda Porque eu abri poucos Se dá pra gente ter repetido, tá? É... E também eu não sei É... É... Se... É difícil tirar os outros, né? Mas agora eu vou mostrar pra vocês Essa parada que eu falei É a minha maior crítica E é também uma coisa que eu achei bem legal Que por exemplo Aqui eu tenho o Batman Eu tenho uma peça pra ele Em vez do Batman ter roupas alternativas Igual a gente tinha no outro Injustice, né? Que era muito legal Você apertava um botão E tinha as outras roupas lá pra você utilizar É... Isso também tinha no Mortal Kombat e tal Aqui não Aqui você tem pedaços do personagem E você pode ver que eu tenho aqui Várias composições, né? No momento eu posso ter três composições diferentes E o que eu posso fazer é modificar elas, né? Pode ver que elas são as três iguais agora Mas se eu vir aqui na composição 2 É... Eu tenho aqui como trocar No caso eu só tenho uma cabeça Vamos ver qual parte que eu tenho do Batman aqui mais Eu acho que são as pernas Se eu não me engano, não É o cinto Eu tenho outro cinto Tá vendo? Eu tenho dois cintos Eu tenho esse cinto aqui de defensor de gota Que é o cinto normal E se eu trocar Tá vendo ali que fica legal Um cinto diferente E ele também tem a habilidade Ele dá 7 de vida ali Como você pode perceber É... Mais 7 de vida, né? Só que como você pode ver também Esse é um cinto de nível 4 Mas o meu Batman Tá só no nível 1 Então eu preciso evoluir O meu personagem Pra eu poder abrir a oportunidade De utilizar esse cinto nele E isso vale pra todo mundo, tá? Deixa eu pegar alguém que eu tenho Mais do que um Pode ver ali que tem Também não tem o númerozinho do lado do nome, né? Tem um e tal Isso quer dizer quantas peças Você tem aí pra esse personagem Vamos pegar aqui o monstro do pântano Vamos pegar a Titanium Ninja Eu tenho três aqui pra elas É... E posso trocar aqui a composição Vamos deixar a primeira composição Elas estão iguais Vamos trocar aqui, ó Eu tenho a máscara do esgoto Como você pode ver Que é a padrão É... E eu tenho aqui também O visual animal roubado da carai Né? Que nome estranho Mas que ele tem aí Um fone de ouvido E um cachecol Diferente, né? E também ele tá no nível 3 Eu não posso usar Que eu tô no nível 1 só Do... 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 É... Mas eu também posso mudar Se eu não me engano Aqui que eu tenho A... A... O braço Não, eu tenho a perna, acho Eu tenho também mais duas pernas Tem essa aqui, ó Joelheiras do esgoto Que é o padrão E a gente tem também aqui O peças preocupados Que eu abri agora Que ele vem de chinelinho, né? Pode ver que aqui ele tá com uma joelheira E aqui ele muda Ele tem uma meia E um chinelo Pra utilizar Essa aqui eu posso trocar Porque é nível 1 E eu tô no nível 1 Então eu posso aqui Como você pode ver Trocar É... E tem também a perna de skatista Que eu tenho aqui Mas eu não tenho É... Nível ainda Pra pegar Uma peça de nível 4 Então isso eu achei Aquele negócio É... É legal Eu achei muito legal Porque é... Dá uma variedade Muito grande Pros personagens Que você pode combinar Vários tipos, né? Você pode botar Pode ver, ó Ele mostra ali Como é que tá Tá a arma preferida Dá pra você trocar a arma Até vamos pegar Darlequina lá É... Tá, pode salvar A dane-se Vamos ver a darlequina Que eu trocou a arma lá, né? Vou mostrar aqui pra vocês A... A arlequina A gente tem ali Pistolas enlouquecidas E a gente pode trocar Pelas pistolas Clinicamente insanas Você pode ver que muda, né? Então tem uma variedade Muito grande aqui Pra você poder É... Mudar aí Nos personagens E você também tem Que abrir as cores, tá? Isso é outra coisa Que eu também Não gostei muito, tá? Então... É... É complicado As cores ainda Você abre só jogando Você não precisa ir Comprar essas loot boxes E tal Mas... É... É assim É legal pra caramba Porque dá essa variedade Você pode fazer o personagem Do jeito que você quiser Combinar As partes deles E criar O seu próprio Personagem Que nem... Vamos ver aqui de novo Super-homem Tem três Coisas diferentes Ele tem capa Eu tenho duas capas diferentes Aqui pra ele Que são bem legais Tem a capa de Krypton Que é normal Tem essa capa aqui Do aço do Kalel Você pode ver que ela já tem Um símbolo diferente Que vem com capacete Até, né? Pode ver que ele tá sem capacete Aqui ele vem com Ele tem mais 40 de habilidade E tem a montanhas Com joia Que também é uma capa Um pouco diferente Aí você pode ver É quase a mesma capa, né? Só que é um pouco É... Deixa eu tirar o zoom aqui Eu quero tirar o zoom Tira o zoom Aê, obrigado Tá aqui Você pode ver que ela é diferente Ela tem um desenho diferente, né? É... E... E... E é legal Ela também tem outras habilidades Mas o que eu achei ruim disso Eu achei legal Por conta dessa variedade Que a gente tem Dessa liberdade que a gente tem Mas eu achei chato Porque elas estão sempre ligadas A habilidades, né? Então você vai querer Ah, botar o melhor possível Pra você usar o melhor possível E elas também Tem que ser esse negócio De ser abertas, né? Não tem uma liberdade Pra você só mudar a roupa E jogar a roupa Que você achar mais legal Você tem que ir abrindo Jogando e abrindo Pra você poder É... Desbloquear a roupa Que você gostava Sendo que nos outros jogos Não, né? Você já vinha com várias roupas Aí disponíveis E você jogava com o que você Achava mais legal, né? Então É isso que eu acabei achando chato E também o fato desse De ter que comprar Essas loot boxes, né? Você não precisa, na verdade, né? Mas elas estão lá Disponíveis E isso incentiva o jogo A ser criado desse jeito, né? Você poder Gastar dinheiro real aí Com essas loot boxes Acaba influenciando aí Acaba, sei lá Sendo meio chato E... Fazendo com que o jogo Tenha sido desenvolvido Pra que você Gaste dinheiro E não seja tão fácil assim Você obter As partes dos personagens Que você tem, né? Mas É basicamente isso Essa é a parte mais legal E mais chata aqui De todo o Injustice, tá, cara? Mas é um jogo excelente Como vocês viram ali Pela luta É bem divertido O gráfico é espetacular É... E o jogo tem Sei lá Horas e horas E horas e horas De diversão Tanto no modo história Quanto pra você jogar aí Com os seus amigos Então eu recomendo E aproveite aí Se você É... For comprar Compre a versão Legendary aí Que é essa versão Que eu acabei É Legendary? Agora eu esqueci o nome Deixa eu sair aqui pra ver Legendary Edition É essa mesmo Pra você já vir com Todos os personagens Aí liberados É... E não precisar ficar Comprando os personagens extras, né? Mas é isso aí É isso que eu tinha pra trazer aqui De hoje De Injustice 2 Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar aquele Joinha, manuto Aqui pra ajudar na divulgação Desse vídeo Não esqueça também aí De seguir as nossas redes sociais E de se inscrever no canal E acompanhar os outros vídeos Que a gente posta aqui Na Join Video Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... Cowabunga!